Uh! Se prepara, porque hoje eu vou pintar essa sacola. Pera, mas eu nem sei pintar uma sacola. Carol, eu duvido que você me ensine uma arte pra eu colocar aqui. Boa sorte. Duvida? Transformando uma sacolinha de papel craft em uma embalagem de arte incrível. Escolha canetas Posca nas pontas 7M em cores sortidas para desenhar essas manchas bem aleatórias e orgânicas nas laterais da sacolinha. Crie manchas com tamanhos diferentes, formatos diferentes e com texturas diferentes usando pontas extras. Com uma caneta preta 5M, você pode criar um lettering lindo com uma frase inspiradora no centro e caprichar nos pontos de luz com a caneta branca. O meu ficou assim, deixa o like, compartilha esse vídeo e salva pra não perder. Marca um amigo pro desafio!